Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alexcrypto. Pessoal, incrível, têm sido espetacular as mensagens que eu tenho recebido. É no e-mail, é no telegram, é no YouTube, constantemente são aqui mensagens de apoio e solidariedade para com o meu trabalho. Não tenho palavras, sinceramente, quero apenas reconhecer e assinalar mais uma vez o meu muito, muito, muito obrigado e dão-me força para continuar e eu agradeço imenso. Portanto, estamos juntos e vamos em frente. Hoje temos um episódio em que vamos falar sobre notícias. Já há algum tempo que não utilizávamos aqui as nossas notícias e temos que falar sobre o que é que está a acontecer no mercado. Já há algum tempo que eu não estou a fazer uma análise da Bitcoin mais completa. Portanto, hoje vamos dar principal destaque à BTC. Amanhã provavelmente irei falar sobre Ethereum e altcoins, mas hoje vou dar mais destaque à BTC porque é a rainha e venem à senhora rainha que é tão importante aqui no nosso mercado. E pronto, vamos então avançar e temos a começar aqui pelos nossos irmãos brasileiros, um cumprimento muito especial a quem me ouve no Brasil. As criptomoedas, pelos vistos, no Brasil vão ser reguladas já no primeiro trimestre de 2022, afirma Áureo Ribeiro, que é um deputado federal, e é muito curioso que eles estão a pensar numa regulamentação não punitiva, não a nível de imposto para as pessoas, pelo menos é aquilo que eu estou aqui a deduzir, mas mais ligada a uma regulamentação virada para as exchanges. Ou seja, a lei vai trazer mais segurança jurídica para uma classe ativa que já conta com milhões de investidores. Não tem como objetivo tributar, reparem, tributar ou limitar o mercado, mas sim dar reconhecimento legal às criptomoedas. Este projeto dará aos brasileiros mais segurança jurídica e acessibilidade de transacionar com liberdade, pagar casa, carro, pequenas compras com a BTC. Ou seja, é uma assentação geral da BTC na sociedade que vai acontecer no Brasil já em 2022, no primeiro trimestre. Uma das questões que foi levantada foi a possibilidade do Brasil adquirir reservas em BTC, tal como acontece noutros países, como a Bulgária, Ucrânia, Finlândia, El Salvador e Geórgia. E o deputado diz que não fechou a porta. Portanto, há essa possibilidade. Até porque o Brasil tem um problema com o Real. O Real desvaloriza constantemente. É uma moeda que, infelizmente, está bastante fraca devido à sua economia. E a Bitcoin poderá fazer aquilo que já acontece também noutros salvadores, noutros países, como o El Salvador, fazer como o EDs e compensar um pouco a sua desvalorização. Exatamente. Isto aqui já me estava a repetir. Pronto. Basicamente, então, é isto. Vai ser muito bom o que vai acontecer no Brasil. Pelos vistos, é aquilo que eu estou aqui a entender. Que não vai ser um ataque, mas sim uma aceitação geral das criptomoedas. Portanto, muito, muito bom para os brasileiros. FMI pede regulamentação em nível internacional para o mercado de criptoativos. Esta notícia é muito, mas muito curiosa. E porquê? Portanto, o Fundo Monetário Internacional quer que seja feita uma regulamentação ampla e de nível internacional para todo o mercado de criptoativos. A conclusão foi que os países não devem estar livres para regulamentarem a indústria criptográfica de forma como quiserem. Pois assim, não haverá como prevenir as consequências negativas associadas a este novo setor e tecnologia. Vê-me logo aqui à cabeça a questão da soberania nacional de cada país. Até que ponto estes senhores podem questionar uma soberania ou impor algo a um país que, que eu saiba, e até prova em contrário, continua a ser dono do seu nariz. Portanto, é muito engraçado ver como é que o FMI está a querer pressionar isso, alertando, meu Deus, meu Deus, com as consequências negativas associadas a este novo setor de tecnologia. O FMI quer que as empresas que armanezam, transfiram e liquidem e possuam reservas e criptoativos, liquidem e possuam reservas e criptoativos, estejam sujeitas a regras e normativos semelhantes às demais instituições financeiras. Dentro das normativas, o FMI pretende estabelecer que, obrigatoriamente, reparem, os criptoativos e seus produtos associados têm a autorização de quem? De quem? Claro! Bancos centrais, comissões de valores imobiliários ou entidades reguladoras de moedas dos países. Ou seja, os amigos do costume. Portanto, isto é muito legido. As consequências negativas são para quem? Para os amigos do costume. Portanto, toda esta panelinha que está aqui a ser feita, esta pressão do FMI, alertando com hipotéticas, lavagens de dinheiro e essas coisas todas, que acontecem evidentemente, mas também acontecem e muito no Fiat, então, com essa capa, querem proteger o seu status quo, digamos assim. Agora, eu não acredito, sinceramente, que isto irá passar. Eu não acredito que os países vão querer que uma entidade, que seja uma regulação geral a nível mundial, até porque cada país tem uma cabeça e cada sua cabeça, sua sentença. Portanto, não acredito que isto irá passar, mas reparem bem o estilo e para onde é que a regulamentação está a caminhar, pelo menos por uma parte. Globalização da Bitcoin leva a recorde de volume de negociação financeira na blockchain. Ou seja, a notícia anterior também está um bocadinho ligada ao que está a acontecer agora, este ano, com a Bitcoin. Isto também fazemos aqui um parênteses. Eu sei que há muita gente preocupada relativamente ao preço da BTC e eu acho que esta notícia deve tranquilizar um pouco as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão nisto para médio e longo prazo, que é o meu caso. Quem está a pensar nisto numa semana, duas semanas ou um mês, sinceramente, mais vale tomar um calmante, porque isto é mesmo assim. Portanto, para vocês terem noção, a globalização e o valor que a criptomoeda atingiu este ano está a fazer com que a Bitcoin apresente um volume recorde de dinheiro transacionado dentro da sua blockchain. Ela aumentou 530% num único ano. Ou seja, está neste momento em 12.41 trilhões de dólares, certo? E até 2016, por exemplo, a Bitcoin não ultrapassava as centenas de bilhões de dólares. Ou seja, em 2017, a grande bull run que aconteceu, lembram-se todos, a rede chegou a registrar um volume, e foi recorde na altura, na casa de 2.76 trilhões de dólares. Ou seja, passou do pico do bull market de 2017 para a atual, e não vou dizer pico do bull market, porque acho que ainda não acabou, para 12.41 trilhões de dólares. Aliás, o gráfico, como vocês estão a ver aqui, é... Isto é um disparo brutal em 2020. Um disparo brutal. E porquê? Tem a ver com a popularidade, como é óbvio. A alta exponencial deste ano é boa parte devido ao dinheiro institucional no geral, onde empresas diversas passaram a usar e investir em Bitcoin. ETFs, ETNs, ETPs, tudo passou a ser oferecido pelas bolsas de valores, inserindo assim uma nova classe de investidores no mercado. A própria regulamentação da Bitcoin e do mercado de cripto, como um todo, tem feito com que novos investidores olhem para o mercado de cripto. E eu vou querer acrescentar também os países, como é o caso de São Salvador, que estão a adotar criptomoedas. Ou seja, este, na minha opinião, é o ano, ou o primeiro ano, não vou dizer o ano zero, mas o primeiro ano de adoção do mercado de cripto a nível mundial. Acho que este é o primeiro ano. E se nós estamos preocupados com o preço da Bitcoin no primeiro ano, meus senhores e minhas senhoras, mal estamos. Ok? Portanto, não faz qualquer sentido estarmos preocupados com isso. Sim, é verdade que a economia mundial pode dar um estouro monumental, e isto, obviamente, vai levar a consequências a todo o mundo. É tudo o que é dinheiro, tudo o que é finanças, tudo o que é ativos. Vai ter um estouro grande. Isso é verdade. Mas estourar em euros ou dólares, estourar em Bitcoin, estourar em ouro, estourar no petróleo, estourar em qualquer outro lado, vai estourar. Portanto, é uma questão de escolhermos onde é que vamos levar porrada, digamos assim, e podemos estar num ativo que consiga combater e que tenham uma estrutura toda criada para, no futuro, valorizar-se. E continuo a achar que a Bitcoin, apesar do início, provavelmente vai ter um choque muito grande, até pela sua infante, por ser muito novo, o ativo muito novo, para mim está condenado, evidentemente, a voos bastante mais altos. Por tudo aquilo que está construído, já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre. E aqui está também, por exemplo, Bitcoin tem mais de 90% de todo o seu supply minerado. 90% de pessoas devem estar a pensar, ai meu Deus, 90% já, então isto vai acabar. Não vai haver mais Bitcoin daqui a nada para o pessoal comprar. Portanto, se isso acontecesse, também seria excepcional para quem já tem Bitcoin, obviamente, que significaria que seria um bem extremamente escasso e o preço, obviamente, iria disparar. Mas não, não é assim. Tenham calma. Para quem está a minerar, como é o meu caso, que vocês já sabem, que entrou na mineração e quem viu a live, seguramente, e que está interessado em mineração, e já agora os comentários têm sido muito bons relativamente a essa live, o que não me surpreende em nada, exceto aquelas pessoas que têm a mente, como a gente já falou. Mas o que é que lhes está a acontecer é que o protocolo de ajuste da dificuldade da ASHRAE, da rede, e com a sua inflação controlada, e que cai para metade a cada alvinho, irá demorar mais de um século, mais de um século, para que estes 10% restantes sejam minerados. Estes pessoas podem estar a pensar, mas assim, se eu quero entrar na mineração ou se estou a minerar, isto já não vai compensar. Não, não é nada disso. Não esqueçam que o valor da Bitcoin está associado à sua esquecer. Ou seja, imaginem que vocês estão numa mina, e cada vez é mais difícil encontrar o ouro ou o tesouro que vocês estão a procurar. E desde que a procura se mantenha, e como nós vimos na notícia anterior, em que aumentou o volume em cerca de 530%, meus senhores e minhas senhoras, 2 mais 2 ainda é 4. Portanto, significa, se a procura está a aumentar e seu ativo é cada vez mais escasso, o preço tem tendência natural a subir. Não estou a falar numa perspectiva de uma ou duas semanas, estou a falar da sua trajetória natural de crescimento, que é perfeitamente longa e que vai estar aqui muitos anos, como nós vimos então. Portanto, temos esta questão com a força computacional, e os computadores estão cada vez mais potentes. Temos a questão do Alving, em que, por exemplo, atualmente o minerador a cada bloco recebe cerca de 6.25 BTCs, e em 2024 vamos passar a ter 3.125 BTCs. Portanto, o preço a partir de 2024 vai levar a um choque monumental, tal como aconteceu em 2020, 11 de maio de 2020, em que depois houve uma consequência natural em que o preço subiu. Portanto, a Bitcoin está feita de uma forma extremamente inteligente. Já disse que o homem merecia um prémio Nobel da economia, pelo menos, ou da engenharia, da construção daquilo, ou do código, se é que há algum Nobel desses. Portanto, muito, muito bem feita. Portanto, pessoal, relax. Tenham calma. A Nike adquiriu uma empresa de NFTs que produz ténis virtuais. A Nike está a apostar fortemente no metaverso. Fortemente. Aqui eles estão, neste momento, a adquirir uma empresa que é RTFKT, constitutida por 3 pessoas, foi criada no metaverso. Reparem, é a primeira, não sei se é a primeira, peço desculpa, não vou dizer que é a primeira porque eu não sei. Mas é uma adoção, uma compra efetiva, de uma empresa criada num mundo que não existe em nível real, ou seja, que existe apenas num mundo virtual. Portanto, tal como a Bitcoin, quando foi comprada uma PISA com Bitcoin e que validou a Bitcoin como um ativo financeiro, digamos assim, porque houve uma transação financeira, também estamos a ver, neste momento, a validação de empresas que estão a ser construídas no mundo metaverso e que estão a ser adquiridas por outras grandes instituições ou grandes empresas. Portanto, isto é uma validação, uma certificação do metaverso e por causa é que há muita gente que diz que este mercado vai valer trilhões de dólares e que estamos apenas no início. E estão aqui os sapatinhos, portanto, são bastante engraçados, não vou dizer que não, não é que eu seja especialista em moda, nada disso. E aqui o CEO da Nike, o John Donahoe, acho que é assim diz, disse que a aquisição faz parte dos esforços da empresa em se desenvolver na cultura digital. Esta foi a forma mais apropriada e rápida que a Nike encontrou para desenvolver os seus produtos de vestuário em formatos digitais. Portanto, forte aposta da Nike, a Adidas também já lá está, portanto, é muito engraçado ver dois colossos do vestuário lutarem pelo seu espaço no novo mundo. Portanto, isto é tudo um novo mundo. Muito bom também, a Unicef vai lançar uma coleção de NFTs para financiar projetos assistenciais. Acho que é uma excelente estratégia. Aliás, a Santa Casa em Portugal também está a fazer algo semelhante, o que é também bastante bom. Portanto, estamos aqui perante mais um cenário e reparem, este NFT é bem bonito, na minha opinião. Eu dava dinheiro por isto, por exemplo. Há outros que eu não dava, mas isto eu dava dinheiro. Portanto, é muito, muito, muito engraçado, além porque, por causa, é merecedora. Portanto, uma excelente notícia aqui também. Unicef vai em frente com NFTs e fica aqui devido à sinalética. Aqui, o nosso patrocinador, o seu destaque também. Portanto, a Bing Bond. Se procuras uma plataforma, queres fazer trading, queres fazer trading em diferentes pares, queres fazer copy trading, queres fazer transações em futuros, em spot, com taxas interessantes, tens sempre aqui a Bing Bond. Tens o meu referral também no final da descrição para habilitares também um desconto e podes, então, utilizar a Bing Bond também como tua existente, se ainda não usas. Mais uma notícia. Grandes bancos vão oferecer Bitcoin em 2022. Exatamente. Portanto, os bancos claramente viraram a página e estão interessados, porque já falámos disto muitas vezes, o potencial é muito grande e eles precisam, não há interesse nenhum neste momento das pessoas. As pessoas só têm o dinheiro nos depósitos porque não há sítio, as pessoas não têm capacidade, não conhecem, há uma iliteracia financeira muito grande, uma incapacidade muito grande de utilizar o DeFi, de utilizar as cripto para colocar o seu dinheiro a render. Portanto, esta situação do banco é algo que eles vão ter, obviamente, sucesso porque há uma enorme faixa ainda que confia muito no sistema bancário e então o que vai acontecer é exatamente isso. A partir de 2022 vamos ter aqui, os bancos vão começar a oferecer criptomoedas com a capacidade de comprar e vender Bitcoin para os seus clientes a partir do próximo ano. É o que é que isto está a dizer. Portanto, estes são instituições que já começaram a construir produtos em 2020. Reparem, desde 2020 que eles já estão a preparar isto. Fica aqui a notícia também. Avalandes. Avalandes é uma alternativa viável à Ethereum, diz Bank of America. Portanto, sim, é um excelente projeto. Reconheço, não sou um fundamentalista nem maximalista da Ethereum e reconheço imenso potencial aqui a Avalandes. Portanto, segundo o relatório recente do Bank of America, a capacidade da plataforma de contratos inteligentes Avalandes de escalonar enquanto permanece segura e descentralizada torna uma alternativa confiável à Ethereum para projetos de DeFi, NFT, jogos e outros ativos. Neste momento, há cerca de mais de 380 projetos construídos na plataforma o que é bastante bom. Por exemplo, o TVL da Avalandes ou, neste caso, o valor dos tokens mantidos nos protocolos de DeFi subiu 21% mês a mês e disparou 6.25% desde Agosto segundo os analistas do banco. Portanto, é claramente um projeto que está a ganhar lugares e a subir na tabela das criptomoedas e fica aqui a devida referência para este excelente projeto. E, claro, tínhamos que ter. Tesla vai aceitar o Dogecoin e o preço da criptomoeda disparou 33%. Portanto, Elon Musk tirou mais um coelhinho da cartola para ajudar a Dogecoin e então disse que a Tesla vai aceitar alguns pagamentos, não, alguns produtos de merchandising para venda com Doge e ver como será. Ou seja, ele não diz que vão ser comprados carros com Dogecoin mas falem alguns produtos calhar uns peluches neste caso sou eu sou eu a metendo hoje uns peluches da Doge com o símbolo da Tesla e então vendem esses peluches e o pessoal compra isso com Doge. Não, estou a brincar eu acho que Dogecoin já não é uma moeda meme já a partir do momento que já está a ser utilizada por outras instituições e outros até como os acho que é o Dallas Maverick acho que eu daquele tipo do Shark Tank também, quer dizer já tem uma utilidade já está a ser utilizada portanto, já não é apenas um projeto inócuo tem uma comunidade por trás que também obviamente deve ser respeitada portanto, fica aqui a notícia para a Dogecoin que está a entrar na Tesla e ainda era muitas ora bem enormes baleias estão a angariar uma altcoin de grande porte portanto, cerca de 96 mil milhões de dólares ou 96 bilhões e estamos a falar nada mais nada menos do que Ethereum Ethereum continua a ter os olhos postos dos investidores portanto neste momento há muito dinheiro a ser investido aqui em Ethereum e o que nós podemos ver é que isto implica uma maior confiança do hodler e do negociante no valor de longo prazo da Ethereum quanto mais alto fica este índice portanto muito bom portanto há cada vez mais mais moedas a serem retiradas por parte da Ethereum e mais gente a guardar a Ethereum o que é bastante bom Ethereum não é o único ativo criptográfico que sai das bolsas o fornecimento total da Bitcoin nas bolsas atingiu recentemente o seu menor o seu menor número em 31 meses o que recentemente diz que limita o risco de uma grande venda da BTC ou seja o que ele está aqui a dizer é que basicamente não faz sentido estarmos a falar do mega crash da BTC tendo em conta que a BTC continua com valores bastante baixos a nível de exigentes portanto vamos ver se isso vai acontecer ou não eu acho que isto é um indicador QB porque há muita transação fora das exigentes também e é um bocado difícil de quantificar mas pronto e para quem tem Solana deve ficar contente com isto portanto Solana tem liderado o caminho na atividade de desenvolvimento entre os principais projetos da criptografia ultrapassou neste momento Polkadot e Cardano portanto é dos Solana julgo que deve estar em primeiro lugar a nível de desenvolvimento portanto aquelas pessoas que estão a trabalhar no projeto e cada vez pelo visto este pico aqui que nós temos mostra exatamente essa subida portanto boas notícias para Solana que continua a construir que é sempre bom e um sinal de vitalidade do projeto vamos falar aqui então vamos fazer um pouco de análise técnica hoje o mercado não tem estado fácil e eu sei que as pessoas andam um bocadinho chateadas mas é normal passarmos por essas fases em primeiro lugar o dólar não está a fazer aquilo que eu pensei que ia fazer pelo menos para já apesar de estarmos a perder um pouco aqui deixa-me ver aqui na semanal estamos claramente inflacionados sim já há muitas semanas consecutivas aqui a subir no dólar estamos numa resistência mas estamos a comer essa resistência aos pouquinhos mas eu pensava que esta seria a semana que nós iríamos perder aqui e não aconteceu efetivamente reparem três semanas consecutivas com raios de rejeição a última mesmo a fazer uma shooting star claramente vela de diversão e neste momento estar a ser invalidada e então o preço do dólar está a subir o que causa com maior dificuldades à BTC portanto esta cup que está aqui em formação poderá ter um período de lateralização aqui nesta zona de resistência ou mesmo aqui uma queda para este canal mas continua a ser uma estrutura bullish aqui para o dólar portanto na minha opinião está a precisar de uma correção nas próximas semanas estamos aqui há algum tempo com o stock ACDRSI muito alto mas vamos ver ainda não tem aqui uma divergência positiva provavelmente vai acontecer quando o dólar agora se o dólar ultrapassar os 96, 93 vai seguramente fazer uma divergência negativa e então a partir daí poderá ser mais um indicador que as coisas estão a ficar um pouco extremadas e que a queda poderá estar mais perto do que se pensava e vamos falar então sobre a nossa querida Bitcoin não se assustem que eu tenho aqui muitos desenhos mas pronto é mesmo assim então é assim estas linhas azuis aqui reparem a inclinação da subida que nós tivemos desde basicamente julho de 2020 até maio abril de 2021 reparem a inclinação era bastante forte como vocês estão a ver estes altos mais altos sempre a galgar sempre a subir com muita vitalidade até que depois começou aqui a diminuir e depois tivemos então aquela queda bastante grande mas aquilo que nós podemos constatar é que este período louco da BTC que depois aqui do fundo aqui do bear market em 2018 e esta subida que aqui tivemos parece-me claramente que estamos num momento de pausa e de consolidação e não de uma entrada em bear market pelo menos para já eu não considero isso até porque ainda não estão validados aqueles aspectos que eu considero importantes para entrarmos num bear market portanto aquilo que eu vejo sim é uma lateralização aqui do preço da BTC numa perspectiva macro e como como fator de preocupação evidentemente nós perdemos este suporte aqui diagonal ou seja depois de uma subida muito grande aqui assim a amarelo que vocês estão a ver aqui nesta subida aqui de dezembro janeiro fevereiro nós tivemos aqui perdemos neste momento a segundo apoio diagonal que aqui está ok e podemos estar a cogí-lo aqui um bocadinho e a partir do momento que o perdemos reparem a BTC teve uma queda grande agora estamos a formar outra estrutura de suporte aqui esta linha aqui amarelo que aqui está mais em baixo portanto é um novo estrutura de suporte mas aquilo que nós estamos a ver é claramente um aplanar destas inclinações seja pela parte superior seja pela parte inferior o que implica claramente um período de acumulação lateralização o que nós não queremos ver é uma inversão mas isso ninguém vos pode garantir nem eu vou garantir isso estamos neste momento numa zona importante reparem porque temos aqui não só este suporte que anteriormente era resistência aqui de diagonal que vocês estão a ver 14 de abril quando a BTC estava a 65 e depois veio aqui aos 52 mil e neste momento essa linha de suporte diagonal estava essa linha de diagonal estava a fazer de suporte estamos no suporte a moving average de 200 períodos o que também é bom não queremos perder isso que é para não entrarmos já em cenários de possível over market temos a moving average de 50 períodos já a virar para baixo o que está a ameaçar uma futura death cross provavelmente provavelmente vamos aqui tentar tentar projetar projetar aqui um pouco provavelmente está mais aqui aqui assim projetar aqui assim um pouco lá para janeiro ou seja portanto o mês de janeiro meado de janeiro podemos estar a falar de uma death cross aqui em em BTC o que será mal como é óbvio não porque normalmente a death cross tem um efeito imediato de queda às vezes até costuma ter o efeito contrário mas é sempre um sinal para o mercado ok mas pode ser um fake out tal como tivemos aqui reparem em junho de 2021 portanto nós estamos neste momento numa zona crítica reparem suporte diagonal aqui a amarelo suporte diagonal aqui a cor de rosa suporte a moving average de 200 períodos e agora se eu vos mostrar aqui o slingshot na semanal a zona que ele aponta é exatamente a mesma zona ok toda esta zona aqui assim que é uma zona muito importante de suporte como vocês estão a ver uma zona aqui muito foge eu nunca acerto nisto na primeira uma zona aqui de suporte muito importante que casa muito bem também com este suporte que aqui temos de setembro de 2021 portanto para mim na minha opinião esta é a zona mais crítica da BTC nos próximos tempos se nós perdemos isto nós fizemos uma vela semanal por exemplo abaixo aqui dos 43.190 aí aí vai ser mais chatinho vai acho que vamos andar aqui a penar um bocadinho apesar de já sabem que eu estou tremendamente bullish com a BTC a longo prazo portanto ficam já aqui com este indicador com este cenário que é algo que devem ter em consideração outro aspecto que eu também vos quero mostrar e para quem está agora deixem-me tirar isto aqui para quem está muito preocupado vamos simplificar as coisas também ok é outro cenário aqui que vocês podem ver nós apenas estamos a fazer até prova e contrário desde aqui de julho de 2021 um cenário de um canal ascendente ou seja temos baixos mais altos como vocês estão a ver aqui e temos altos mais altos se e quando nós quebrarmos esta linha diagonal que aqui está amarelo que é seguramente e é visível aqui a resistência que aqui está nós provavelmente poderemos estar a começar a fazer um novo alto mais alto e isto é algo perfeitamente saudável para a BTC perfeitamente saudável para a BTC portanto não é nada que estejamos neste momento preocupados mas é claro que não convém estarmos a perder esta zona como aqui referi porque na minha opinião se a perdemos vamos perder então estrutura e se perdermos estrutura todo o mercado vai ficar mais complicado aqui também para referir e era na outra desculpa aqui também para referir eu já começo a ver alguns sinais aqui no RSI na diária de alguma possível inversão ok eu sei que a diária não é o indicador preferencial para eu ver uma mudança de inversão tendência eu prefiro ver na semanal mas mesmo assim é um indicador reparem temos aqui duas linhas diagonais de resistência aqui no RSI e reparem que nós fizemos no dia 13 de dezembro o primeiro baixo mais alto depois de uma tendência de descida que já vem desde outubro de 2021 portanto chegamos aqui ao fundo batemos o preço continua a cair portanto estamos a começar a formar uma divergência positiva o que me poderá indicar que estamos a começar a ficar cansados estou a começar a ficar cansados e estamos nesta zona aqui de suporte aqui dos 47 mil que é para mim muito importante e também o que eu gostava de ver era reparem aqui o RSI aqui para trás desde julho de 2021 a zona aqui dos 35 pontos tem servido de suporte reparem suporte bounce suporte bounce suporte bounce suporte bounce perdemos esse suporte bearish retest aqui assim 7 de dezembro viemos cá em baixo breakout novamente viemos aqui testar mais ou menos essa zona abaixo mais alto e agora o que era muito importante era não cairmos abaixo da zona dos 35 eu não estou a falar do preço pessoal o preço pode ir para onde ele quiser mas se o RSI não cair abaixo de 35 e se o preço da BTC cair vai ser bom porque significa que o mercado está a inverter está a ganhar força e estamos a fazer estrutura de fundo para depois começarmos a subir ok pronto numa perspectiva semanal também dizer que nós como já tinha referido também e tinha falado aqui no Stocassio de RSI nós precisávamos de aterrar este Stocassio já ando a falar nisto desde aqui desde esta altura aqui dos 77 portanto é importantíssimo este Stocassio de RSI começar a vir para zonas de cansaço de oversold mas reparem ela pode estar aqui muito tempo portanto eu não estou a dizer que ela vai já subir mas é um bom pronúncio o Stocassio de RSI já estar aqui portanto nós podemos ter uma vela verde semanal a curto prazo para começar a estabilizar este Stocassio de RSI e depois então começar a fazer uma estrutura ascendente que vai levá-lo novamente a subida eu não estou a dizer que vai ser já até porque eu queria ver este CCI a começar a fechar esta boca esta boca está claramente a abrir ainda portanto parece-me que nós não vamos ter uma inversão agressiva nas próximas nos próximos tempos porque já vai demorar algumas semanas mas reparem o que aconteceu aqui em maio junho reparem ela caiu caiu lateralizou o preço continuou a cair lateralizou mas depois começou a cruzar aqui a linha verde tal como aqui também vamos ver aqui também desculpa tal como tal como aqui também reparem aqui assim quando foi março o CCI caiu começou a inverter portanto é isto que nós queremos ver tal como aqui também portanto esta estabilizar do CCI e deixarmos de cair portanto nós ainda estamos com esse movimento de queda portanto eu acho que vamos ter um mercado lateralizado durante mais algum tempo e até podemos ter uma queda mas se tivermos uma queda eu acho que ela vai ser rapidamente comprada e vamos ver um raio provavelmente um martelo a ser criado para depois termos uma tendência de inversão é claro que eu estou a falar ignorando catalisadores externos ok eu sei que hoje haverá notícias nos Estados Unidos se houver um catalisador externo com um ETF ou uma coisa qualquer muito negativa obviamente que vai afetar o mercado portanto eu não estou a pôr isso neste prato desta balança agora se as coisas correrem efetivamente mal eu quero lutar para isto que está aqui a impossível formação não é que eu seja um grande fã dos head and shoulders sinceramente acho que é das estruturas que eu normalmente vejo com menor taxa de sucesso sinceramente prefiro muito mais triângulos e triângulos ascendentes ou descendentes mas aqui o que nós podemos estar num curto prazo reparem que é amarelo podemos estar a fazer um martelo um martelo disparado um head and shoulders não é e esta será a linha do pescoço se nós quebrarmos podemos ter então uma queda bastante grande o que vai levar certamente para esta zona dos 31 32 mil 33 mil do preço da BTC a nível macro também podemos estar a fazer um head and shoulders maior o que seria mesmo muito mal porque isto iria levar a BTC provavelmente para valores dos 20 mil ou menos mas para vocês terem noção que esta queda pode surgir uma subida também e depois na nova queda quebrarmos a linha do pescoço e então cairmos com uma forma bastante agressiva até porque nós não temos grande suporte aqui nesta zona é uma zona nós não queremos mesmo mesmo ir lá porque poderá ser muito muito dura agora isto temos que olhar para os dois fatos da moeda se nós tivermos neste momento uma queda ninguém quer ouvir isto eu sei para a zona dos 30 mil eu não quero ouvir isto também não quero eu continuo a achar esta zona aqui dos 43 muito mais muito crítica e extremamente importante e para manter mas se nós viemos cá abaixo não deixamos de fazer um duplo fundo e depois sim quando viemos cá acima à zona ou se viemos cá acima à zona de 60 mil é que nós vamos ver se isto é uma estrutura em W em W ok em W ou se é uma estrutura de Head & Shoulders em que isto depois dispara cá para baixo ou seja como sempre tal como a lei está sempre a ver para os dois lados portanto é sempre complicado analisar ok mas na minha opinião se eu tivesse que escolher eu acho que nós estamos a ficar cansados já é uma duas três só não foi quatro semanas de queda porque nós ali nos últimos momentos tivemos ali uma subidita portanto era uma duas três quatro quinta semana consecutiva aqui a cair eu acho que nós vamos começar a aterrar aqui assim nesta zona e ganhar aqui estrutura e depois sim podemos continuar a cair ou então vamos começar a subir aí depende de muitas coisas também a nível externo e pronto pessoal julgo que é tudo por hoje vemos-nos então no próximo episódio que provavelmente será amanhã onde eu vou analisar Ethereum e como é que estão as altcoins ok beijinhos e abraços forte abraço já sabem não se esqueçam de subscrever o canal apoiar o canal comentar colocar o gosto já sabem que eu preciso de 500 gostos para habilitar-vos a ganhar a mensalidade do YouTube portanto muito importante é um segundo e apoia-me imenso e ajuda-me imenso e eu fico eternamente agradecido eternamente não pelo menos até amanhã beijinhos e abraços tchau e aí Obrigado.